Tinha 10 brasileiros presos, que foram presos em 89 naquele sequestro do Abílio Diniz. Esses jovens que tinham argentinos, tinham, sabe, gente da América Latina, ficaram presos 10 anos. E teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso, porque ele estava em greve de fome. E eles iam entrar em greve seca. A greve seca é você ficar sem comer e sem beber. E aí a morte seria certa. E eu então fui procurar o ministro da justiça chamado Renan Calheiros. Ele falou para mim, presidente, na época era só Lula. Ô Lula, vai conversar com o Fernando Henrique Cardoso, que eu tenho toda a disposição de mandar soltar o pessoal. E falei para o Fernando Henrique Cardoso, Fernando, você tem a chance de passar para a história como democrata. Ou você tem chance de passar para a história como um presidente que permitiu que jovem, que 10 jovens que cometeram um erro, sabe, morram na cadeia. E isso não vai apagar nunca. E o Fernando Henrique Cardoso falou para mim, Lula, se você for conversar com eles e eles acabarem com a greve de fome, eu solto eles. E eu fui na cadeia, dia 31 de dezembro, conversar com os meninos e falei, olha, vocês vão ter que dar a palavra para mim. Vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser solto. E eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos e eu não sei aonde que eles estão agora. E eles foram soltos e eu não sei aonde que eles estão agora.